De gravar o meu primeiro LP aqui em Fortaleza, num Conjunto Ceará. Uma gravadora alta e potêntica do nosso amigo Lopim. Espero que meu disco junto, revendedora, dê muito sucesso. Principalmente, a quem gosta de saudade. Atenciosamente agradeço. E também do nosso grande radialista, Jair Nogueiro. Vamos lá. Jardim da noite, poste tu, meu bem ferido. Dormi tranquilo, sem pensar em falsidade. Cê está dormindo, acorde e abre as janelas, E vem ouvir o meu cantar apaixonar. Cê está dormindo, acorde e abre as janelas, E vem ouvir o meu cantar apaixonar. Cê está dormindo, acorde e abre as janelas, E vem ouvir o meu cantar apaixonado. Se quer que eu te ame, eu te amo até a morte Se quer que eu morro, mas morrer eu não vou Se quer que eu te ame, eu te amo até a morte Adeus querida, arrepende, Deus te peço Dá-me os teus olhos, que eu atirarei os meus Cê está expressando que eu estou amando a outro Não sou de outra, eu só pertenço a Deus Cê está expressando que eu estou amando a outro Não sou de outra, eu só pertenço a Deus Sonhei nesta noite que eu ia embarcar Parando na zona com a minha casa Sonha vi que eu ia nas águas penais Deixando mais jovem que eu estou amando Sonha vi que eu ia nas águas penais Deixando mais jovem que eu estou amando Sonhei com a minha malha que ela me dizia Me leve a entenda em sua companhia Pegando a mão dela, fechava e dizia Que a caldeira bela, 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 fechava e dizia Depois dos três dias chegou o meu rio E vinha do rio para o meu coração Vou cantar essa pausa em tua cor Todos são só um brilho de amor e paixão Estava dormindo, acordei e assustado Mas toda saudade no meu coração Estava dormindo, acordei e assustado Mas toda saudade no meu coração A saudade é quem me traz sujeito Que saia tocar serenar Só sinto em meu peito uma dor da saudade Que é tanta maldita que é fera que é mar Só sinto em meu peito uma dor da saudade Que é tanta maldita que é fera que é mar Desde aqui onde eu vou terminar Vou te dar por lembrar com adeus Se estás dormindo e se segue, ó querida Eu serei teu sonho e tu serás o meu Eu sou teu amante Por aqui floresta e tu é minha cor Por colo e brilho, tu é meu jazim Por aqui flores, pra onde eu te vi Tu sentais mais linda e escondi para mim Por aqui flores, pra onde eu te vi Tu sentais mais linda e escondi para mim Eu sempre aceito e o teu lindo nome Teu amor puro me traz na prisão Conservarei este amor para sempre Minha esperança em meu coração Conservarei este amor para sempre Minha esperança em teu coração Mas dá-te saudade de meu lar, querido Grande é uma dor de uma sé coração Eu vou-me embora, mas torno a voltar Mas levo lembrança em meu coração Eu vou-me embora, mas torno a voltar Mas levo lembrança em teu coração Eu sinto na alma Uma atrás saudade de meu lar, querido Vão-me embora, querido Na tua ausência, querido Que conduza a morte, a minha sorte Vai de seu porte, na tua ausência Que conduza a morte, a minha sorte Vai de seu porte Eu sinto na alma, uma pesada constante Vou viver distante de ti, meu bem Trago dedito, vou não ver seu rosto Logo um desgosto, perto do bar me vem Trago dedito, vou não ver seu rosto Logo um desgosto, perto do bar me vem Eu com seus olhos, em tudo adanho E meu parecer E te teus olhos, são que eu adoro tanto Traz um empranto, e um cruel sofreu E te teus olhos, são que eu adoro tanto Traz um empranto, e um cruel sofreu Não quero a vida, sem te querido Não quero o mundo, sem poder te amar Antes eu quero, seu olhar e sonho Embora em sonho, ver se brindar Antes eu quero, seu olhar e sonho Embora em sonho, ver se brindar Sempre te amar, o desprezando azul Passando a hora, só pensando em ti Chamando sempre, por teu lindo nome Desde da hora, que eu te vou de ti Fez a rosa, que a borboleta brilha Mas tu não me negue, que o teu sincero amor Fez a rosa, que o varejo da vida É como o arcalho, que alimenta a flor Fez a rosa, que o varejo da vida É como o arcalho, que alimenta a flor Quando o meu pão, que o meu pão Revolta na lua, minha querida Fazer peça por mim Já lembre sempre, que eu vivo te amando Que eu já não falo, é esquecer de ti Já lembre sempre, que eu vivo te amando Que eu já não falo, é esquecer de ti Pobres crianças, tem o olhar me atrás Tenho gravado o teu lindo nome O teu lindo nome em meu coração Tenho gravado o teu lindo nome em meu coração Em dia, em dia, em dia O tempo vai se desmudar Só que eu não consigo Nosso amor mundal Minha alma leve Pede a teu licença Pra depois de morte Eu ainda poder te amar Minha alma leve Pede a teu licença Pra depois de morte Eu ainda poder te amar Quando o meu corpo Vai passar a mão Vai passar a mão Vem do meu ar E vem chorar por mim Eu tenho escrito O teu lindo nome O teu lindo nome Em letra de ouro Em letra de ouro E não terá mais luz Eu tenho escrito O teu lindo nome Em letra de ouro E não terá mais luz Dentro de ouro Dentro de meu peito Dentro de meu peito Eu cravo em tuos amê Em letra de ouro Em letra de ouro Em letra de ouro Em letra de ouro Com lembrança Em letra de ouro 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 Eu vivo Eu vivo é vagado Como um peregrino Sem rumo Sem consolação Em letra de ouro Não tinha Não tinha a seu lado Ou teu amante Estal Tu não te lembrava Você amava-me É tarde da noite É tarde da noite Você tá em silêncio Vejo o céu imenso A estrela de luz Eu vivo é ausente Ó minha querida Eu darei-te a vida Pelo amor da cruz Eu vivo é ausente Eu vivo é ausente Ó minha querida Eu darei-te a vida Pelo amor da cruz Quando o sol se esconde Por detrás da céu Esplandece a terra Com raio de luz Música E o vento saltou Que voa nas pás Trazendo em meu braço Uma lembrança boa Música E o vento saltou Que voa nas pás Trazendo em meu braço Uma lembrança boa Quando eu te vejo Tão lindo e tão velho Meu coração Meu coração Custa mais da ti Música A minha alma Que bom tem de rir Tudo é prazer Tão é prazer Tão é prazer Tão é prazer Tão é prazer Música Na tua presença Até as estrelas brilham Tão é prazer 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 Sina de alegria Quando eu me alegro Apresento as tuas A palvência Tem as flores no chão As babuleiras Também você vai Os passarinhos E desde onde sozinho A minha alma Só diz desde a chance Os passarinhos E desde onde sozinho A minha alma Pode despedir da chance Três horas da madrugada Toda em silêncio na rua Toda em silêncio na rua Somente eu e a lua Somente eu e a lua Se você me ama Eu a amará de saber Menina se você me ama Eu a amará de saber Menina Estes teus olhos Não se comparas com o meu Música Foi os ali mais bonitos Que eu neste mundo encontrei Música 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 Eu sinto Eu sinto saudades tua Tremendo o tom da guitarra Tremendo o clarão da lua Música Tremendo o tom da guitarra Tremendo o clarão da lua Música Acorde, oh querida Vem ouvir uma dor Música De quem por te salve Não lembro da dor Música Quero ver de perto As pazes de mar Porque me passaram Com meu grande amor Música Quero ver de perto As pazes de mar Porque me passaram Com meu grande amor Música Não durma Escuto Meu triste lamento Ao frio Sereno Tevelo Música Eu ainda Inspiro Pelo teu amor Eu não durmo A noite só fecha Pensado em ti Música Eu ainda Inspiro Pelo teu amor Eu não durmo A noite só pensado em ti Música Te lembra querida No leito que dorme Música Tais juras tão forte Que fizeste a mim Música Trazi o teu nome Em meu peito gravar Eu nunca esperava Que tu Música Trazi o teu nome Em meu peito gravar Eu nunca esperava Que tu Música Isso é um serviço de alto-falante A voz da audiência Estamos aqui neste momento Gravando Gravando Essas músicas E essas músicas Vai oferecendo Ao povo de pilões Ficando Pela minha ausência Ficando Lugar de saudades Para Toda região piloense Principalmente Essas garotas dos pilões E mais E vai desculpando Se essa música Não foi bem cantada Na verdade Quem não sabe cantar O cara dá o que tem Né? Música Andei Portados do jardim Curando uma flor Para te ofertar Em lugar Algum Eu encontrei A flor Perfeita Para te dar Ninguém Sabia Onde Estava Esta flor Me mostra A perfeição Ela Se chama Flor Mamãe E só nasce No jardim Do coração E feita Nosso sonho Perfuma Nossa ilusão Flor divina Que eu suponho Faz milagres Em oração Neste dia De carinho Quero senti-la no peito E neveando minha alma Flor mamãe Amor perfeito Andei Andei por todos os jardins Procurando uma flor Para te ofertar Em lugar Em lugar Em lugar algum Eu encontrei A flor Perfeita Para te dar Ninguém Sabia Onde estava Esta flor Limosa Perfeição Ela se chama Flor mamãe Ela se chama Flor mamãe E só nasce no jardim do coração Música Que carinho Quero senti-la no peito E neveando minha alma Flor mamãe Amor perfeito Música